Mais uma vez direto do Projeto Chácara, eu sou o Júnior e você está no canal Vamos Ali. E não, você não viu errado. A minha proposta para esse vídeo é exatamente o que você viu na capa. Cerca-viva a custo zero. E o diferencial é uma cerca-viva de podocarpos que é a mais utilizada, mais cobiçada, é a queridinha dos jardins de hoje em dia. Tudo encaminhado, organizado aqui em cima da bancada, para dar início a mais esse projetinho. Aqui eu tenho uma caixa de muda, já falamos sobre ela. Só está faltando o principal, a semente. Então, Júnior, vou ter que comprar a semente? Não. A proposta é custo zero. Então, você não vai colocar a mão no bolso. Como é que você vai fazer? Você vai estar ganhando essa semente. Como assim? Você simplesmente vai ficar prestando atenção no caminho do seu trabalho, da padaria, que com certeza, a cada quarteirão, ou de repente em cada esquina, vai ter uma cerca-viva de podocarpos e vai estar carregado de semente. E o diferencial, a grande maioria do pessoal não sabe, não conhece a semente do podocarpos. E se você for lá, bater palma e expor a tua situação, explicando que você quer a semente e, de repente, faz uma parceria. Ó, se você me der a semente, depois eu te trago umas mudas em troca da semente, umas mudas prontas, não tem problema nenhum. É assim que funciona, é assim que eu faço. É simples desse jeito. E, por exemplo, assim, se por um acaso tu bater numa casa e a pessoa não quiser ceder a semente pra ti, não desanima, vai na segunda que vai dar certo e assim por diante. Você vai conseguir a semente. Fechou? Então, agora nós vamos pra rua coletar alguma semente pra dar continuidade aqui no projeto. É bastante importante que você preste atenção nesse detalhe. Meses que o podocarpos produz a semente. dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril. E a coleta dela é o seguinte. Quando a semente, ela tiver azulada, o potencial de germinação dela é muito maior. Quanto mais azuladinha, melhor. Aqui dá pra ver que tem uma partezinha vermelha aqui. Não é semente. Aqui é uma espécie de flor, de fruto. Tem gente que comentou que é possível comer essa semente. Eu nunca experimentei. Não sei se tenho coragem. Eu vou coletar alguma semente aqui e voltamos pro projeto Chakra. Já de volta aqui no projeto Chakra, colhemos só um tantinho de semente pra realizar esse projeto. Na verdade, eu não poderia deixar de experimentar essa semente. Eu tava brincando que não ia comer. Mas como muita gente comenta... Lembra o gosto de ameixa Japão? Daquela ameixa com essa cloração aqui. Exatamente isso. Com relação à semente. Eu costumo deixar na geladeira durante 4, 5 dias. Pra dar uma espécie de choque térmico. Ela dá mais uma potencializada na germinação. Caso contrário, deixa dentro de um potinho. Que ela não fique remontada. Que ela fique espalhadinha. Pode deixar em cima da bancada. 4, 5 dias. Descansando um pouco até semear. Mas eu vou só te mostrar aqui. Como eu faço o processo de semear. Eu tenho o pote de 1 litro. Eu compro de 100. Então é bem em conta. Mas como a gente tá falando de não comprar. Cortei. É descartável um pouco maior do que esse potezinho. Lembrando de 1 litro. Pra mais ou menos ser esse tanto. Um furo. Independente. Se quiser fazer bem embaixo. Tranquilo. Eu faço um pouquinho mais aqui em cima. Na primeira risca. Pra exatamente ficar um pouco de reserva de água. Aqui embaixo. Substrato. Qualquer substrato de subsolo. Não precisa ter matéria orgânica. Pode ser uma terra vermelha. Pura. Misturada com um pouquinho de areia. Independente. O substrato que tu tiver em mãos. Mais fácil aí. Pra você tá adquirindo. Ou buscando. Enfim. Cortadinho aqui. Aqui eu tenho uma mistura que eu uso em outras plantas. Que basicamente é terra vermelha e um pouquinho de casca de arroz queimada. Não precisa encher bem esse pote aqui. Como a intenção é levar essa muda depois direto pra tua cerca viva. Deixa uma rebarba aqui em cima sem completar de barro. Que é pra você ir complementando depois da germinação com algum tipo de matéria orgânica. Com adubo químico, orgânico, enfim. Semente. O cabinho ali não precisa. Pra formar uma planta bonita, ó. Aqui tem três. Quatro, no caso. Aqui ainda tem quatro. Nesse aqui, três. Coloca três ou quatro. Se tiver pouca semente, três, tá bom. Se tiver semente sobrando, coloca quatro. Só coloca ali. E só dá uma tampadinha. Aqui, de repente, até se tiver um pó de serra, uma serragezinha pra colocar em cima. E molha bem. De repente, pode estar molhando, dando uma encharcada, até antes de semear. Também é bastante interessante. A germinação é muito rápida. A partir de sete dias, dez dias, já começa a estourar a semente. Se tu não tiver disponibilidade de tempo agora pra estar recortando o descartável, não tem descartável em mãos. Faz uma caixa. Aqui dá pra ver bem. Essa caixa aqui é do ano passado. Na caixa, ela praticamente, depois que germinar, ela vai estabilizar o crescimento dela. Vai ficar nesse ponto. Essa aqui foi aproximadamente dez meses. Não completou bem um ano. Ela vai começar a desenvolver depois que tu passar pra um recipiente maior. Aqui eu tenho em pote de três litros. Aqui é uma outra história. Tem vídeo no canal que eu ensino numa proporção maior, escalada pra comércio. Mas o objetivo de hoje é a muda direto pro canteiro. Então, basicamente, disponibilidade de tempo e um pouquinho de dedicação. Pra estar dando uma molhada cada segundo dia, de repente, no começo, cada dia, não pode ser uma terra muito encharcada. E se tu não quiser correr atrás de guardar descartável, esse tipo de coisa, não tem tempo, de repente, comprar algum tipo de recipiente e uma terra pronta de floricultura. Olha, essa terra aqui, saco de 20 litros, paguei 12 reais, dariam pra encher 20 cotes. Na tua cerca-viva, tu vai gastar em torno de três a quatro mudas por metro corrido. Tu vai plantar entre 25 e 30 centímetros uma da outra. Mas isso ainda a gente volta a conversar. Eu vou estar enchendo essa caixa aqui com essas mudas, colocando embaixo do sombrito e meia sombra. E assim que ocorrer a germinação, eu volto pra mostrar mais imagens e comentar mais um pouco. Quarto dia da quarta semana, isso significa que se passaram 25 dias. A partir do décimo dia, eu dei uma conferida, começa a fermentar a terra aqui em cima da semente. Por isso é importante fazer uma cobertura leve e bem fina. Tipo, só um pó de serra, uma terrinha bem peneirada. Aqui tá fermentando, aqui por baixo vai ter a semente largando pra cima. No décimo dia, já tinha umas curvinhas assim aparecendo, umas duas ou três, ou senão, que nem eu falei, fermentando. Assim, a terra brotando pra cima. Dá pra ver bem aqui, eu nem vou mexer demais, mas olha ali. Aí, esse ponto é exatamente o que eu queria te mostrar. Ela brota lá em raíza e joga a semente pra cima. Dessa semente, vai, tipo, desfolhar o pezinho, vai formar a copadinha dele. Então, a partir do décimo dia, começa a germinação e aí vai longe. Mês, dois meses, até três meses depois, ainda vai ter semente que vai estar germinando. Aí, como eu havia dito na questão de fazer em caixa, tu semeia lá na caixa e abandona e vai replantar a hora que tu bem entender, a hora que tiver tempo. Esse potinho aqui, como é direto pra cerca viva, assim que desfolhar a copinha, que der uma firmada na planta, vai dando uma completadinha de leve de matéria orgânica. Aos poucos, pode dissolver um adubo químico na água e molhando, de repente, uma ureia. Aí, até passar o inverno, chegar a primavera, tu vai estar com uma muda pronta pra colocar na tua cerca viva. Faz a conta de quantos metros de cerca viva tu pretende fazer, faz de três a quatro potes por metro corrido, como eu havia comentado. Não tem segredo nenhum, não tem desculpa, é só fazer. Ponteando aí pra final do ano, tu vai estar com uma cerca viva plantada, de repente aí já em torno de uns 30 centímetros. Vou deixar no cardzinho aqui do lado, com relação a essas mudas aqui, replantadas essas pro pote, da caixa pro pote. Quando eu tava em ponto de replante, elas estão fechando agora um ano. Tem muda aí já de 80 centímetros, talvez até de metro ali atrás. Excelente renda extra, já recusei proposta de venda por atacado, aqui são mil e poucas plantas. Pra quem tem pouco espaço, é bem interessante, é uma planta bem valorizada. Dá um confere nesse vídeo, não perde. Espero que eu tenha compartilhado um vídeo que vai fazer diferença pra você. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!